Ai galera Praia do Bonete dando os rolês aqui ó, vendo onde a gente vai ficar, da hora, só que chega a noite não tem iluminação, sete horas, apaga tudo, aí galera, no hostel aqui ó, da hora, cenourinha de lei, varandinha, não dá pra ver muita coisa, porque chega um horário aqui, desliga, energia, o que é? acho que a gente tá vomitizada, ó, só perna longa, galera, seletinha, cervejinha, paeirinho, e ó, a vibe do rolê, o meu partido, não é? então não é essa galera, olha mano, salve galera, aqui já no bonetão, dormimos no hostel, e não podia deixar de conhecer a cachoeira do Poço Fundo, paramos num pocinho ali, achamos que era ela, mas ela tá ali a frente, perto Angeles, eu imagino a uma vez, anda que você não tá aqui ela pense, assistindo a gente, não é uma oportunidade, ela precisa deitar draggedreira, você quer mudar de pens cartridge? Vamos lá. 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 Meu cachorro aqui, ó. Vai. Vamos lá. Dá aí. Dá pro pai. Tá aqui? É bobo, né? Dá aí. Vai. Vai. Ó. Lembrei dos amigos meus aí. Vem pela trilha. Vem pela trilha, a volta de barco. Vai. 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 Hoje está bem agitado, hein? Fala, Jack. Jack Sparrow. Não é o Jack? Sim, tem ali. Eu preciso. Aqui tem o banco de baixo, o banco de baixo, a perna. A perna do colete. Dá para chegar ali? É. A perna da velha. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.